Ok, amigos internacionais, da TV Teixeira, do blog A Hora e Agora. Hoje estamos aqui na cidade de Vereda, uma cidade no extremo sul da Bahia, fazendo parte desse contexto, do cenário de algumas cidades que abrangem totalmente uma política social estável e, dentro de Vereda, existe alguns conceitos. É uma cidade linda, maravilhosa, dentro do extremo sul da Bahia, hoje em frente ao prefeito de Noel, ele que sempre, ao segundo ano de mandato, na frente da prefeitura de Noel, é importante, mas a gente sabe também da dificuldade que encontra o município e, diante da dificuldade, sempre buscando recurso para manter a ordem da cidade. Então, quais são as dificuldades que encontra o município hoje em Vereda? Boa tarde a todos do extremo sul da Bahia, principalmente aos moradores do município de Vereda. Lógico que hoje o Brasil está atravessando uma fase moral e política, também financeira, e sabemos das dificuldades que temos para administrar. Mas não devemos baixar a cabeça, devemos, de cabeça erguida e com o peito aberto, com amor, sempre fazer um trabalho voltado para os mais necessitados do município. Perfeito. A gente sabe da dificuldade que não vem atravessando, não só Vereda vem atravessando por essa dificuldade, mas também outros municípios. Mas também tem alguns benefícios importantes. Vereda foi contemplado com alguns benefícios importantes, como a quadra poliesportiva, calçamento, saúde, entre outras situações que vêm sustentando essa política social do município de Vereda. Isso é importante também para o município. É de grande importância porque traz benefícios para os mais necessitados. Nós conseguimos, através dos programas sociais, a aquisição de um veículo para o trabalho da Secretaria de Ação Social. Nós conseguimos a recuperação de uma quadra na sede, que foi destruída totalmente. E nós já fizemos a recuperação dessa quadra, conseguimos calçamento, conseguimos fazer duas redes de esgoto aqui na sede. E várias outras obras que estamos finalizando para dar continuidade a esse trabalho brilhante que, apesar das dificuldades, estamos enfrentando de cabeça erguida. Prefeito, são quantos distritos têm em Vereda hoje? Vereda hoje é composta pelos distritos de Massaranduba, São José do Prado, na Prata, Centenário e Suzinho e o Cruzeiro do Sul. E a sede, é lógico, não é? Como é que estão os acessos a essas estradas, a esses distritos? Isso aí, com certeza, as estradas, os acessos não estão bons por motivo de muita chuva na nossa região, graças a Deus, mas estamos aí preparados para, quando o tempo firmar, para entrarmos firmes para a recuperação dessas estradas. Perfeito, diante de toda essa situação administrativa, nessa segunda gestão, como é que você vem avaliando, com mais experiência, com mais parceria, buscando recursos do governo do Estado, do governo federal, tem existido alguma dificuldade nesse transtorno, nessa administração atual? Sim, as dificuldades são muitas, por motivo da condição que está atravessando o país, e estamos enfrentando dificuldades. A receita cá, a Everenda não é município de receita própria, é município que vive de repasses, então, isso dificulta. Nós temos aí, no caso do Fundeb mesmo, é uma receita que não tem crescido no nosso município, mas o PIS aumentou, o salário mínimo aumentou, os encargos aumentaram, então, isso torna inviável para o pagamento da folha, mas, graças a Deus, estamos conseguindo quitar em dias a folha de pagamento. Perfeito, algum repasse em parceria com algum deputado que venha sustentar essa administração, que venha dar ênfase a esse segmento, alguma, digamos assim, alguma emenda parlamentar, alguma emenda que venha dar uma criatividade, ou seja, em um posto de saúde, em uma quadra poliesportiva, calçamento, etc. Até o momento que foi liberado mesmo de emenda, na minha segunda administração, a recuperação de três PSFs, no município foi a emenda do deputado Durico Júnior, e nós temos outras emendas para vir, mas, até o momento, essa só foi a emenda que foi liberada. Perfeito, esse é o elemento básico. A cidade sofre algumas decadências, e você fez um levantamento, porque são obras que poucos veem, são dinheiro que, na verdade, segundo os populares que vão pelo ralo, porque ninguém vê. Mas a gente sabe que é um custo, benefício caríssimo, e que isso também vem agregar na sua administração. Sim, é uma obra, como dizem aí, é uma obra enterrada. Então, mas a gente procura fazer, porque traz benefício para a população. Ainda concluímos, terminamos uma rede de esgoto no bairro São Pedro, que era de grande esperança para os moradores daquele bairro, já acabamos de concluir, fizemos uma no estádio também, uma rede de esgoto, e nós temos outra rede de esgoto muito importante, que, no ano que vem, com certeza irei fazer, é uma que está do lado do estádio, um esgoto a céu aberto, que, por sinal, é uma coisa muito feia, mas, com fé em Deus, vamos, para o ano que vem, fazer essa obra. Pois é, estamos conversando aqui com o prefeito de Vereda, de Noel, ele totalmente voltado aos interesses do município, ele tem uma boa polipunicípio, ele também faz história, vem fazendo a sua história, já na sua segunda gestão. Mas, prefeito, vamos falar de alegria agora, vamos falar das festividades, falar desse povo alegre, que é o povo de Vereda. Essa quadra tem data para a inauguração? Na verdade, essa quadra, ela é uma quadra que pertence ao colégio, a urina da Silva Nonato. E estamos, ainda não marcamos a data, porque nós queremos fazer uma coisa bonita, estamos programando um torneio de futebol, da escola, para a gente fazer uma coisa bem bonita, bem organizada. É mesmo, prefeito, está incentivando os jovens a criar seus grupos de times, para estar disputando algumas coisas, importante, voltado ao esporte. Sim, muito importante. Também é uma coisa que eu gosto muito, que é o esporte, principalmente o futebol. E, com certeza, vamos fazer uma coisa muito bonita para a alegria dos usuários da quadra. Minha dificuldade, é uma cidade alegre, apesar da dificuldade, como outra qualquer cidade, nós sabemos que as cidades grandes passam por algumas dificuldades. Imagina uma cidade como Vereda, que depende de uma arrecadação, que depende de um repasse. Isso a gente sabe que o prefeito, o gestor tem que fazer marabarismo. Mas a gente sabe também que existem as virtudes. E essas virtudes é a força de querer fazer, de querer estar construindo, incentivando, buscando sempre essa, digamos, nem a vaidade, mas o consenso das pessoas que moram e estão colaborando. A política, ela existe, existem dois grupos políticos aqui. Você está à frente de um grupo, como já disse, na segunda gestão. E eu acho que o importante agora é todos unirem para uma Vereda melhor. Isso é verdade. Eu acho que nós devemos descer do palanque. A eleição ficou lá para outubro, inclusive vai fazer um ano. Eu acho que tem que torcer, você não pode torcer para o pior e melhor. Você tem que torcer para que o prefeito faça uma administração boa, uma administração brilhante, porque quem vai ganhar com isso não sou eu, quem vai ganhar é o povo. A minha administração vai passar, mas a Vereda vai continuar. O povo vai continuar. Então, vamos torcer para que possamos fazer uma boa administração, para que possamos terminar o mandato e o outro prefeito que vier pegar um município enxuto, um município sem dificuldades financeiras, para que ele possa continuar com esse trabalho brilhante que vem, que foram feitos pelos prefeitos até assessores. Prefeito, vamos mostrar um pouco, conhecer um pouco da cidade de Vereda, mostrar suas praças, suas ruas, o seu povo alegre, e conhecer um pouco dos distritos. À frente disso, eu deixo aqui o seu alegado, aos internautas da Teixeira, do blog Eurê Agora, que nos assiste através das redes sociais. Eu gostaria de agradecer a vocês por ter me dado força, e ao Lu, o grande amigo Lucas, que sempre me deu força nessa eleição passada, ao Durico Júnior, ao nosso grande líder Adalberto, da Rocha Nonato, todos os vereadores, todas as pessoas, de maneira geral, não só quem votou em mim, mas também quem não votou. Eu me alegro muito, me sinto muito importante em fazer parte da administração do município de Vereda. Isso, para mim, vai ficar no meu legado. Eu sei que está sendo difícil, não está sendo fácil, às vezes a gente perde o sono, mas é muito importante na minha vida. Só Deus sabe da luta, não é, prefeito? Só Deus é que sabe da luta, e aí você se entrega mesmo, se entrega mesmo, vocês com a família, mas eu não me arrependo, não. Tá aí, prefeito. Sucesso, parabéns, Deus te abençoe, continue nessa luta. Segue vocês pela TV Teixeira, pelo blog A Hora É Agora. Tchau. Tchau. Tchau.